Gente, eu quero ver como que vocês estão matando esse calor, né? Porque as meninas tá aqui, ó, tá como, tá como, filha? Pega lá a mangueirinha, elas estão na mangueira, olha lá. Liga lá a mangueira, elas vão ligar aqui. Olha aqui o chão. Gente, tá muito quente aqui. Eu moro em São Paulo, eu quero saber qual é a cidade de vocês. Porque aqui, ó, tá um forno, um forno literalmente. Gente, elas estão querendo que eu enche essa caixa d'água aqui pra elas entrarem. Porque, na verdade, eu tô achando melhor até eu encher essa caixa. Porque elas estão jogando água no chão, né, gente? Ó, a pieta tá ali, ó. Ó lá ela, ó. Dá pra ver lá? Eu sou segreta. Aí chega, tá ligando a mangueira, aí, ó. Abaixa um pouco, menina. Tá fraquinha, filha. Será que tá acabando? E, além de tudo, né, gente? Pobre fogo. Esse calor ainda tá faltando água. Olha ela aí, ó. Tá bom, filha? Eu vou deixar mais cinco, seis minutos, né, filha? Não! A gente já tá na banha aí, né? Filha, mas por que tá? Aqui, ó, tá virada a mangueira, ó, gente. Tá virada a mangueira ali, ó. Aí. Aê! Agora sim. Agora sim. Olha lá, olha. Se acabando, o calor da gente só passa assim agora. E não dá nem pra encher uma piscina, né, gente? Porque a conta de... Não sei aí na sua cidade, mas a conta de água tá vindo um absurdo. É pro pobre se lascar ou morrer queimado mesmo. Só o sangue do cordeiro. Eita, ó. Eita, filha. Tá forte agora, hein, Mi? Não me molha! Não, tá muito gelada agora, filha. Mole o levo. Meu, mas tá água tá quente aqui no chão. Ó, não, mole o Snoop. Se não, você vai descer a banho nele. Vai lá, Lupe, vem. Fica, vai ali. Vem, Snoop. Mais dois minutos, hein, Pieta. Pieta, você tá molhando bem de casa, filha. Snoop, vem. Gente, meu Deus. Snoop, será que morrer? Não, Snoop. Eu já dei banho nele, gente. Snoop, vai. Um beijo pra vocês, gente. Segue muita gente aqui, né? A gente tá começando a postar vídeo aqui no YouTube. Corre, se inscreve no canal. Ah! Olha, a pinta tá me molhando. Filha! Peraí que eu vou desligar aqui, gente. Eu vou pegar ela. Peraí que eu vou desligar aqui no YouTube.